Oi gente, eu sou Cristina Ramon, engenheira civil há alguns anos, estou aqui do lado desse jovem Miguel que tive o prazer de conhecer hoje, Ana Paula, que é uma colega de profissão e apesar de eu nunca ter atuado no segmento, eu não ter acompanhado as eleições hoje fui apresentada ao Miguel que veio apresentar pra gente as propostas de votação as propostas dele para o novo CREA o que o CREA pode ser? E foi uma pergunta que eu fiz pra ele, inclusive falei, eu acho que a gente precisa pensar qual o papel do CREA? Eu, por exemplo, eu nunca votei, mas esse ano eu vou fazer questão de votar porque eu mostrei muito, as propostas do Miguel são muito boas tem a Ana Paula, que é uma pessoa extremamente competente, já conhecida na jornada profissional e eu tenho certeza que vai realizar um grande trabalho também na UTO e pra mim vai ser um prazer estar me inserindo, me jogando nessa campanha aí pra fazer acontecer, pra que a gente tenha um novo CREA pra que o CREA seja realmente aquilo que a gente possa ser precisa ser, precisa ter, a gente precisa se fortalecer como profissionais que somos e atuar então, onde que vem, beleza? Muito obrigada, Cristina então, dia 17, gente, não deixe de votar pela primeira vez em lições online e que é o presidente do CREA, Ana Paula, diretora da Moutra e que é o presidente do CREA, Ana Paula, diretora da Moutra 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 da M